Gustavo Scarpa é um meio campista natural de Campinas, interior de São Paulo. Passou por clubes de expressão como Fluminense do Rio de Janeiro, Palmeiras e atualmente está no Nottingham Forest da Inglaterra. Você deve estar se perguntando o que um jogador de futebol tem a ver com esportes de contato e ação, certo? O Gustavo Scarpa, além de ser um dos melhores meio campistas brasileiros da última década, também tem grande paixão pela música, leitura, cubo mágico, wakeboard e skateboard. O cara é tão vidrado no universo do skateboard que até levou um na cerimônia de comemoração de campeão da Libertadores 2021 pelo Palmeiras e deixou geral na curiosidade. Atualmente, Scarpa joga no Nottingham Forest da Inglaterra e com pouco tempo de casa, o cara já ganhou até shape da torcida. E você, conhece alguma outra personalidade que desenrola nos esportes de contato ou de ação? Deixe aqui nos comentários!